Aqui é a nascente recuperada, vamos ver como é que ficou, depois de um tempo a gente conseguiu recuperar ela, ela está fluindo água aqui, de volta pessoal, estou de volta fazendo o vídeo novamente. Tinha passado um tempo, porque estava chovendo bastante, mas agora estou aqui filmando, foi tudo recuperado essa nascente, tudo é recuperado, tem duas no caso, tem essa aqui, essa nascente aqui e tem outra ali, ela está cercada, o maracujá, tem uma plantação de maracujá e cercou ela. Banana, abacaxi, aqui ó, água fluida, só não desmatar aqui a água fluida. Aqui é o maracujá, banana, aqui é o maracujá que reflantou. Aqui tem mais maracujá, tudo orgânico pessoal, aqui não tem nenhum agrotófia, tudo orgânico, mais banana, está vendo, a gente ocupa todo o espaço, todo o espaço. A gente aproveita para plantar, está vendo mais, mais maracujá, coisa linda né. Ali um pé de coqueiro, tem mais bananeira. Vamos caminhando mais. Depois de um bom tempo a gente sem postar vídeo por causa da chuva, aqui tem uns pés de melancia que a gente plantou, deixa aí. Vou botar mexendo não, porque está pequeno ainda. Vou mostrar para cá, aqui tem, é, banana, É de graviola, os cajueiros, aqueles cajueiros que eu plantei. Aqui eu mostrei no vídeo, está vendo como estão? É a de maior já, bem maior que essa aqui. Aqui tem mais pé de banana, banana prata, abóbora, aqui são mais maracujá. Um pé de araçá, goiaba, ali são macaxeiro, tudo macaxeiro aqui plantado. Aqui tem mais banana, tem uma batata aqui, mais esse aqui tem pé de batata. A terra está muito molhada ainda, vem da chuva, tem muita batata aqui plantada. Aqui é os grilhos cantando ali, sapo, grilho, hahaha. Mais um pé de abóbora, tem mais coisa ali. Um pé de batata. É isso aí pessoal, a gente está dando resultado. A gente pegou aqui, estava só o mato, não tinha nada. E estamos, aos poucos estamos dando oportunidade ao nosso trabalho. Um trabalho muito importante que é plantar orgânico sem agrotóxico. Mostrando que dá certo. Demora um pouco mais, mas dá resultado né. Aqui, um pé de araçá. E ali mais na frente tem muita bananeira ali. Estou caminhando mais um pouco aqui. Isso aí é um trabalho de formiguinha que a gente está fazendo. Mas que aos poucos está dando certo. Olha só que estou chegando aqui nas bananeiras que são as maiores que tem em mamoeiro. Isso aqui ó. Mamboeiro orgânico. Bananá tudo orgânico aqui. Sem nenhum tipo de agrotóxico também. Tudo natura. Aquele pé de laranja que eu plantei. Vocês estão lembrados lá do começo do canal que eu fiz. Aqui ó como já estão. Tá vendo? Logo, logo também estão. Acho que vai o quê? Mais seis meses já estão. Também já estão botando. As bananas que já estão botando já. Tá com o quê? Seis meses já estão tudo. Os cachos já estão grandes. Olha as bananas. Tudo bonita. A primeira nascente que a gente fez. Que eu tenho o maior orgulho disso. É essa primeira aqui. Essa aqui ó. Então o sapo pulou ali agora. Foi essa primeira que a gente utiliza também para fazer irrigação. Logo, logo eu estou fazendo também um carneiro hidráulico. Que é um sistema que tem que fazer irrigação. É... Sem precisar utilizar energia elétrica. Depois eu vou postar um vídeo. Depois que eu fizer. Eu vou postar para vocês verem. Aí como vai ficar. A gente vai fazer uma casa logo lá em cima. Daquele... Daquele pedaço ali. E eu vou puxar água daqui até lá em cima. Quando eu fizer eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Certo? Bom pessoal. É isso aí. Eu vou filmar mais coisas para o vídeo não ficar muito grande. Continua acompanhando o canal. No próximo vídeo eu vou mostrar a vocês como plantar morango. Vou mostrar o morango aqui. Porque eu já estou um pouco cansado. Que a viagem foi longa. Mas... Vou mostrar para vocês aí como se plantar morango e etc. Um... 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 Umas... Umas... Umas novidades aí para vocês. Continua acompanhando o canal da gente. Um forte abraço. Dá um likezinho aí. Se puder. Se gostou. Ok? Até a próxima vez. Tchau, tchau.